A prefeitura anunciou um mutirão de cirurgias eletivas. Depois de muitas cobranças feitas pela Jovem Pan News, inclusive, a prefeitura de Londrina anunciou ontem uma parceria com o Hospital Evangelico para a realização de cirurgias deletivas. Inicialmente, o acordo prevê a realização de 500 cirurgias em diversas especialidades nos próximos quatro meses, a um custo de R$ 1,2 milhão. O secretário de Saúde, Felipe Machado, explicou que vão ser atendidos pelos mutirões os pacientes que já passaram por consultas e estão com as cirurgias indicadas por médicos do próprio Hospital Evangelico. Uma ação importante da prefeitura de Londrina nesse pós-pandemia, a retomada das cirurgias eletivas desde 2017. Isso é um grande plano do prefeito Marcelo Belinati, através de mutirões que foram realizados em diversas áreas. Entretanto, o advento da pandemia fez com que a gente tivesse que suspender isso, em especial 2020 e 2021. Agora, em 2022, com um cenário mais tranquilo, isso destacando também por conta do avanço da vacinação, nos permite retomar essas ações que têm um impacto muito grande na população. E o Hospital Evangelico, um grande parceiro, um hospital filantrópico aqui na cidade de Londrina, que presta serviço para o SUS, Após várias tratativas, a gente conseguiu avançar com esse mutirão inicial, cuja previsão é para os próximos quatro meses que 500 pessoas sejam operadas. Pessoas, lembrando que já passaram por consulta, já passaram por indicação, já estão com o diagnóstico fechado e estavam em fila de espera aguardando esse momento cirúrgico. O superintendente do Hospital Evangelico, Eduardo Ottoni, comentou sobre o número da fila de espera por uma cirurgia letiva na cidade. Segundo ele, seria necessário um número muito maior para atender a demanda, mas destacou que o acordo com a Prefeitura já é importante para a população. Esse é um grande passo, acho que para a melhoria da assistência dos pacientes de Londrina. Nós estamos falando no acesso a quase 500 cirurgias em um período de quatro meses. A gente reconhece, sabe, que o volume é muito maior, mas é o que nós, como Hospital Evangelico, conseguimos alinhar junto com a Prefeitura. Então, serão entre 500 cirurgias possíveis e diversas especialidades. Então, a gente está falando desde a ginecologia, a gente está falando também da cirurgia geral, vascular, urologia, cirurgia geral. Muitas pessoas, após a pandemia, houve um aumento no número de emergências e as cirurgias letivas ficaram um pouco para trás. Agora é a oportunidade de diminuir um pouco essa fila. A Prefeitura informou que repassa mensalmente ao Hospital Evangelico 3 milhões de reais para a realização de cirurgias letivas, de urgência e de outros atendimentos hospitalares. Ainda sobre a Prefeitura, são feitas em média 1.260 cirurgias letivas por mês em sete hospitais da cidade. Raquel. É, então, essas cirurgias são uma incógnita, né? Que foi prometida até desde a última entrevista dele, que passaria quais, que especialidades e onde. E ninguém viu essa ficha. Até tem um comentário ali da Júlia Amin falando que o secretário está calmo. Poxa, ele deve estar feliz, né? Porque vai fazer 500 cirurgias letivas, isso já vai desafogar um pouco. O número é bem alto de pessoas que estão esperando essas cirurgias. Sem contar aquelas que nesses dois anos, que tiveram suspensas as cirurgias letivas, tiveram agravamento e acabaram indo para urgência e emergência. E deixou aí de ser até letivo para ser uma cirurgia de urgência e emergência. Então, mas é uma fila que cresce também, ao mesmo tempo que cresce, porque as outras necessidades também vão surgindo nesse sentido. Então, eu acho que já é um alento, vamos dizer assim. A gente ter, espero que feche também com os outros hospitais. Que melhore esse relacionamento com a Zona Norte e Zona Sul. A gente cobrou até dos deputados para saber o que eles estavam fazendo e não recebi resposta até agora. Para saber por que estão operando com tão baixa produtividade, se não poderiam estar colaborando mais com a cidade, por que não foram contratualizados pela prefeitura, como disse até a promotoria. Enfim, tem muitas questões ainda que precisam ser esclarecidas. Mas vamos para o lado positivo, já são 500 cirurgias letivas, isso é muito, muito importante para Londrina. E só fazendo um breve registro, complementando o comentário da Raquel, tivemos o período de pandemia, onde essas cirurgias pararam praticamente. Praticamente não, totalmente. Totalmente, né? Durante um período, isso é óbvio que prejudicou muito. E depois uma lentidão na retomada, ou se não foi uma lentidão, foi uma retomada extremamente gradativa. Então, assim, nós tivemos um período muito longo em que as pessoas continuaram com a necessidade de fazer cirurgia, não é porque parou, que a pessoa, ah, não, eu espero. Não é. Tem pessoas que estão esperando uma cirurgia simples há muito tempo, outras morreram. Então, assim, a retomada agora vai ser complicada, não vai ser fácil. É, vamos falar até dos números, você tocou nesse assunto importantíssimo, né? O governo do estado liberou em março 150 milhões para que fossem feitas essas cirurgias. E a gente, isso foi em março, nós estamos em novembro. E agora, a prefeitura de Londrina, que ela própria confirmou com a gente que recebeu o dinheiro em março e ficou com esse dinheiro parado lá em caixa, ela disse que faz essas mil e poucos cirurgias por mês em sete hospitais. Mas, se a gente for falar, for ver, parece que são 20 mil pessoas esperando uma cirurgia. Se for mil e poucos por mês, a gente teve, nós estamos no mês 11, vamos tirar janeiro, fevereiro, março, três meses aí. A gente tem oito meses, né? Então, foram oito mil cirurgias. E eu gostaria de saber onde, em que especialidades, porque isso não, tá sempre tudo meio escurozinho, né? É. Pânios Londrina, 10 e 42.